E ele acreditou em nós, acreditou na nossa equipe, nos deu apoio, um ser humano fantástico, uma pessoa de uma humildade incrível, sempre disposto a ajudar. Muitas vezes o líder chega no topo e esquece da equipe, isso acontece? Pode acontecer, mas esse, ele não faz isso. Esse não esquece de ninguém. Com certeza. Vamos chamar juntos? Vamos? Nós temos o prazer e a honra de chamar esse grande líder da Juneste Global, esse grande diamante, Bruno Brancaio! Vamos fazer barulho! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Eu gostaria que agora você de fato cumprimentasse a pessoa que está do seu lado e fale, parabéns, você é um bravo e está aqui até agora! Parabéns! Muito bem, muito bem! Boa noite, Brasília! Calma aí, eu quero vir mais alto! Boa noite, Brasília! Quem está sentado, fica de pé por gentileza, vamos lá, por gentileza, vamos lá! Boa noite, Brasília! Agora eu estou gostando, a gente vai colocar aqui, só, está instalado? Legal! Eu vou pedir antes de eu me apresentar, antes de eu iniciar, solzinho? Está vendo? Deixa eu ver. Calma aí. Vê se foi. Pessoal, vou pedir para vocês me acompanharem. Vocês me acompanham sim ou não? Meninas, tirem o salto. É sério, vem, ó! Ó, ó, vem, 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 cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Eu quero que você, na mais alta energia, você vai vir comigo, beleza? Um, dois, três, uma, vem, vem, vai! Explode esse teatro por um salto bem alto! Eu vou ouvir vocês! Um, dois, três, palmar, grito, se você puder! Calma aí também, vem! Pessoal que não está falando, não vai ser de avante! Pessoal que não está falando, não vai ser de avante! Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos! Vem, vem! Aqui, ó! Juntos comigo, vem! Ó! Vem! Vem! Vem aqui, ó! Vem! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Nascendo pecado! Vem aqui, ó! Levada-vando virada de Deus! Ó! Aplausos . . . . . . . . Aplausos Agora, bate seu botinho, bate seu botinho, cumprimenta 10 amigos do Hi-Fi, vai! Aplausos Senhoras e senhores, quantos de vocês estão mais animados agora? Levanta a mão e fala eu! Aplausos Senhoras e senhores, quantos de vocês estão verdadeiramente animados? Levanta a mão e fala eu! Aplausos Agora vamos ter uma salva de palmas a todos vocês! Aplausos Senhoras e senhores, pra gente começar direito, calma! Cinco abraços gostosos, vai! Cinco abraços gostosos Aplausos 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 Pois bem senhoras e senhores, peguem seus assentos e uma salva de palmas a vocês! Aplausos 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 Aprendizado? Alto! Ouvi! Energia alta, aprendizado? Alto! Muito bem! Então, durante uns períodos, hoje vocês só... Mais um, que eu vou pedir pra vocês fazerem isso. Vocês me permitem, sim ou não? Sim! Muito obrigado! Alguns de vocês... Bom, boa noite agora! Agora eu quero ouvir um boa noite! Boa noite, Brasília! Agora eu senti energia! É isso! Primeiramente, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno Brancalhão, tenho 31 anos de idade, de formação sou nutricionista, tenho pós-graduação em nutrição esportiva na USP, sou pós-graduado em gestão comercial na SPM, e há 5 anos e meio atrás, Berto Carvalho, meu patrocinador, me apresentou esse modelo de negócio. Não era de mestre, era uma outra empresa, eu confesso que eu não dei muita atenção, e passado um ano que o meu amigo havia me convidado, eu comecei a ver alguns resultados que ele tinha, que eu gostaria. Como por exemplo, quantos de vocês gostariam de ter mais tempo pra fazer as coisas que você ama? Levante a mão! E eu comecei a ver o Beto Carvalho pegando onda de segunda-feira. Aquilo me incomodou. Não era a Ferrari, era só o surf de segunda-feira no começo. Hoje eu vi a Ferrari do Seracuides, aquilo me incomodou. Eu falei, nossa, eu acho que estou jogando pequeno. Mas os sonhos começam menores. E aí outra coisa que eu vi, é que ele estava se desenvolvendo muito como pessoa. Senhoras e senhores, sinceramente, quantos de vocês acreditam que desde o momento que você entrou na Junesse, você desenvolveu absurdamente como pessoa levante a mão e falei, eu? Muito bem. Só esse ganho, só esse ganho, é suficiente pra tudo aquilo que você investe aqui. Sim ou não? Sim! Produtos, treinamentos, seminários, convenções e tudo mais. E aí eu comecei a ver ele se desenvolver muito como pessoa. Era uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito extrovertida, aquilo me atraiu a atenção. A terceira coisa foi, ele começou a ganhar dinheiro. E aquilo também me brilhou os olhos. Ele trocou de carro, ele pegava onda de dia de semana, e eu no mesmo batidão, na mesma atuada. Domingo à noite, a famosa depressão pós-plim-plim do Fantástico. Quantos de vocês conhecem alguém que já sentiu isso? Não é você, é alguém. E aí eu senti exatamente isso. Eu falei, basta. Senhoras e senhores, de verdade, ou você entra nesse negócio, pelo mega entusiasmo que você vê, ou pela dor. Eu entrei pela dor. Eu falei, eu quero isso pra minha vida, eu quero que o Beto tá tendo. Mesmo não querendo vender produtos, mesmo não querendo participar de reuniões, mesmo não querendo ir a seminários, treinamentos, só aquele cara nos finais de semana. Eu não queria. Mas eu não queria ser quebrado. Eu não queria não ter tempo. Eu não queria o que o marketing de rede pode proporcionar às pessoas que não fazem. Porque as pessoas que não fazem, elas voltam à sua opção tradicional. E muitas vezes elas não encontram o que elas querem, o que elas buscam. Sim ou não? Na maioria das vezes. E aí então eu tomei a minha decisão, trabalhei uns três anos naquela empresa, eu confesso que eu mostrava plano, ouvia as áudas, participava dos eventos, fazia tudo o que o figurino mandava. E adivinha, senhoras e senhores? Eu não fui. Eu não cresci. Eu não me desenvolvi. E eu não sei porque algum fator dentro desse negócio é um fator meio mágico, é um fator meio intangível. Que de repente, em um determinado momento, depois de você ter sido testado, 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 foram três anos e meio desenvolvendo aquela empresa, três anos, um ano e meio de Ginésia, depois que eu descobri a Ginésia foi maravilhosa, porque a Ginésia comprou aquela empresa. E eu trabalhei muito duro, galera. Muito duro. E não ia. E não tinha resultados. Quatro anos praticamente sobrevivendo dessa profissão, não fiz muito dinheiro, não ganhei milhões, como grandes inventores meus. Na época, Caio Carneiro. Nossa! Ele era uma lenda. Ele não andava. Ele flutuava. Fernão, então, era um ET. Marcos Clemente, então, era de Júpiter, cara. Quando eu via aqueles caras, Ser Aquiles, meu Deus do céu, era tipo o Pedro Alvarez Cabral. Caraca, mas esses caras. Hoje, essas pessoas são dentre as pessoas mais extraordinárias que eu conheço na minha vida. Eu gostaria que eu acredite que Caio Carneiro, Marcos Clemente, Fernão Batistone e Serakides estão na sua upline. Sim ou não? Alguns desses líderes. Então, eu gostaria de uma forte salva de palmas a esses líderes, a esses guerreiros, essas pessoas extraordinárias que pegaram o facão e foram desvendando. E eu queria uma forte salva de palmas, especialmente, pro nosso Pedro Alvarez Cabral, Marcelo Serakides. Forte salva de palmas, pro nosso Diamante de Brasília. Esse cara merece todo o reconhecimento. E aí, engraçado, que foram quatro anos de desafio, quatro anos desenvolvendo a minha mentalidade. Quatro anos, porque senhoras e senhores de verdade, não vai ser a viagem de Bahamas, não vai ser a próxima viagem que você vai ganhar, não vai ser a de Unes, não vai ser um carro novo, que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida, façam assim senhoras e senhores, com o dedinho direito, é a minha mente. Faz assim, a minha mente. O que que muda a sua vida? A minha mente. É a de Unes? É os produtos? É o que? A sua mente. A sua mente. Como você vai usar essa poderosa Ferrari, chamada de Unes, como você vai usar esse mecanismo maravilhoso, chamado marketing de relacionamento? Tudo depende da sua mentalidade. Porque a sua mentalidade, determina a sua realidade. Escreva isso. A sua mentalidade, determina a sua realidade. Você é o que é, está onde está, ganha o que ganha, tem o que tem, faz o que faz, absolutamente tudo, devido a uma exteriorização, do que existe na sua mente. É impossível. É impossível. Senhoras e senhores, você mudar os frutos de uma pereira, mesmo que você chegue nela, com todo o amor, toda a quererça, toda a paixão, e fala, pereira, na próxima estação. Vai lá, coloca uma plaquinha, e coloca, macieira. Quando chegar a estação, vão nascer? Peras. E é isso que você demanda. Isso te frustra, isso te magoa, isso te gera insatisfação, na vida que você tem hoje. Por que você quer mudar os frutos, se você não quer mudar as raízes? E as raízes, são os seus pensamentos. É a sua mente. Repita comigo. A minha mentalidade. A minha mentalidade. A minha mentalidade. Determina a minha realidade. Determina a minha realidade. Muito simples isso. E quando você entender, a importância, do ganho mais intangível, que você vai ter aqui, que é o desenvolvimento da sua mente, o desenvolvimento dessa máquina humana, mais poderosa, do que qualquer computador, já inventado na história. Inclusive o Playstation 2, Vitor. Pausa. Mamães de adolescentes, quantos de vocês gostariam de que seu filho andasse com o Vitor? Um salve de palmas por Vitor CFG! Paralelamente, eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar nosso querido Romulo, que deu uma aula de treinamento de 10 passos. Um salve de palmas por Vitor CFG! Uma salve de palmas para a nossa BJ e Dani, que está ali, e o casal Dante, que organizaram todo esse evento. Uma salve de palmas junto com todo esse campeão. Salve de palmas aos nossos oradores! Salve de palmas a eles! Parabéns também ao nosso mestre Zerequites, que deu uma aula, um exemplo. E o que tem em comum em todas essas pessoas? Senhoras e senhores, o sistema é o mesmo, a empresa é o mesmo, os produtos são o mesmo. O diferencial, o seu termômetro, a qualidade da temperatura externa, ou seja, os seus resultados, é de acordo com o seu termostrato interno. Quando você subir o seu termômetro da sua mente, você vai subir os seus resultados. Logo, é muito importante a gente aprender... O que está acontecendo com isso aqui? Vamos lá? A nossa vida é totalmente baseada com a nossa mentalidade, isso a gente já discutiu. Todo, todo resultado, ele é devido a uma decisão que nós tomamos, que foi devido a uma ação que nós tomamos, que foi devido a uma emoção que despertou, que foi despertado por um sentimento emocional, um pensamento, devido às nossas crenças. E hoje, o mais importante aqui que eu quero passar para vocês, é como vocês desenvolveram uma mentalidade irresistível. Quantos de vocês gostariam de ser irresistíveis? Levante a mão. Para você ser irresistível, você precisa ter uma mente irresistível. Você precisa ter uma mente poderosa. Faça assim... Poderosa. 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 Repita com você, eu tenho uma mente poderosa. Eu tenho uma mente poderosa. Porque é a sua mente poderosa que vai construir a sua vida poderosa. Vocês conseguem entender isso? Seja guardião muito severo da sua mente. Porque, além da semeadura, eu acredito que alguns de vocês conhecem, se você plantar, você vai. Se você não planta... Quem falou? Quem falou? Naça de praga. Experimenta. Deixar o terreno vazio. O que vai nascer nele? Praga. Praga. Erva daninha. Daqui a pouco tem um tempo que está construindo uma favela. Joga um lixo. Rato. Adivinha o que acontece se você deixa a sua mente vazia? A mesma coisa. Mente vazia. Oficina. Agenda vazia é o templo dele. Por isso a importância que o Victor falou. Imagina, cara, um garoto de 18 anos. Tendo essa disciplina. Essa determinação. O que determina a sua ação. De uma forma tão clara que eu vou falar aqui. Porque a melhor forma de desenvolvermos a nossa mentalidade é através da leitura. Marcelo Seraquitos, quando eu iniciei leito desse negócio, há cinco anos e meio atrás, ele chegou com aquele jeitão dele, todo flutuando. A leitura mudou minha vida. Aí ele abriu aquele olhão e eu falei, não. Se esse cara ganha o que ele ganha mesmo, e ele está falando para eu ler livro, adivinha o que eu vou fazer? Óbvio. E os meus amigos quebrados, bêbados, que não ganham dinheiro, então no barzinho, adivinha o que eu não vou fazer? Não vou para o barzinho. É muito simples, porque já vou falar sobre a lei da associação. A leitura é a forma mais poderosa de você transformar a sua mentalidade. A leitura, ela vai evocar dentro de você mudanças de crenças que você jamais pensou que você poderia ter. Existe alguém que passou a vida inteira fazendo cagada, acertou algumas coisas, escreveu um livro e falou, não faz as cagadas, faz as coisas que eu acertei e pega o caminho. Faz sentido sim ou não? Claro. E aí você quer, pelo tentativo e erro, experimentar a dor do aprendizado sozinho. Mais importante do que aprender com os próprios erros, é aprender com os erros dos outros. da importância da leitura. E melhor do que aprender com os próprios aprendizados, é aprender com os aprendizados dos outros. Porque aí você começa a modelar a inteligência das pessoas. E não só isso. Existe um outro hábito que mudou completamente a minha vida. Existe um hábito que é o hábito de ouvir áudio. Senhoras e senhores, todos nós, eu e você, e todas as pessoas dessa sala, somos escravos de hábitos. Todos. Sejamos, portanto, escravos de bons hábitos. Anote isso. Todos nós somos escravos de hábitos. Sejamos, portanto, escravos de bons hábitos. E qual que foi um hábito que mudou a minha vida? Quantos de vocês, de verdade, tem pouco tempo para a leitura? Sejam sinceros. Agora, de verdade, eu também tinha. No começo, eu não tinha o hábito da leitura. Quando eu vi o Seraquins, que ele falou, por que um dia eu li o homem mais rico da Babilônia? Eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro. Aí ele falou, por que eu li que pensa em que é esse? Eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro. Mas eu, de verdade, não tinha tempo. Quando eu entrei naquela empresa, minha empresa inicialmente, eu fazia, após a graduação, eu estava fazendo um curso para passar no CPA 20, que é uma certificação para você trabalhar no mercado financeiro. Eu estava indo trabalhar numa corretora, largaram a nutrição, largaram tudo. Meus sonhos assim, estrelas totalmente. Imagina uma toalha que você entrelaça e destroça. Era assim que eu estava quando eu iniciei no marketing de rede. Eu não tinha tempo. Mas o Beto me deu um pendrive. Santo pendrive. Repita comigo. Santo pendrive. Se o teu upline não te deu um pendrive, não te deu, mas te espetou no teu computador, peça para ele. Peça para ele áudios do Jim Lom. Peça para ele áudios do Zig Ziglar. Você pode ir no site do El Black e pegar áudios de seminário. Sim ou não? Sim. De graça. De graça. Ouça áudios todos os dias, se você quiser transformar a sua mente e não roubar o seu tempo. Quantos de vocês acreditam que vocês podem ouvir um áudio enquanto você caminha todos os dias de manhã? Sim ou não? Quantos de vocês podem ouvir áudio enquanto você está passando a roupa? Sim ou não? Sim. Quantos de vocês podem ouvir áudio enquanto você está dirigindo no ônibus? Sim ou não? Sim. Poder dos áudios. Uau! Cara, como isso transformou a minha vida. Como esse hábito literalmente mudou a minha mentalidade. Outro hábito muito importante, o poder da associação. Diga-me com quem tu andas, direito em tu? Sim. E para onde você vai? Eu perguntei dos amiguinhos do Vitor. Quantos de vocês, mamãe que tem filho adolescente, não gostaria que seu filho fumasse maconha? Levante a mão. De verdade. Independentemente se você gosta ou não, não importa. Senhoras e senhores, se seu filho andar com fumantes, cigarro, maconha, qualquer coisa que seja aí fora, a probabilidade de ele se tornar um drogado é muito maior ou menor? Maior. Maior. Se você anda com pessoas que bebem algo, a probabilidade de você se tornar uma cola é muito maior ou menor? Maior. As quegas andam com quem? Os bolander andam com quem? Os bolander. Fortinho. Fortinho. Senhoras e senhores, faz sentido se você quiser melhorar o seu condicionamento físico, se envolver com pessoas que tem um condicionamento físico melhor, sim ou não? Sim. Faz sentido se você quer ser diamante, estar o máximo possível em eventos onde estão os diamantes, sim ou não? Sim. Cara, que básico. E o cara, de verdade, a primeira coisa que eu fiz quando entrei nesse negócio se eu quisesse mudar de vida foi mudar de amigos. Ponto. Eu amo eles. No começo, todos me criticavam. Todos me disseram que eu ia ser... Na época eu era o garoto do suco. Agora eu era o garoto que estica a cara da banheirada. Vai lá, ronca pelanca. Vai lá, Dines by. Hoje eles perdem a língua quando chegam perto de mim. Quando eu posto uma foto, nenhum deles curtem. Foda-se. Você vai ter amigos e vai ter inimigos. Você vai ter pessoas que batem nas suas costas, o cara torce pra você e no final o cara não quer tanto o seu sucesso assim. Por quê? Impressionante. Você vai lá, você vê a contratação do Neymar. 980 bilhões. Sei lá quanto que foi aquela parada. Foi muita grana. Assim ou não? Mas você não fica chateado. Você é um tremendo de um pereba, não sabe jogar bola. Você vai ficar bravo. Agora, o seu amigo te mostra. Você mostra esse plano pro seu amigo. E o seu amigo fala... Ele vê que você tá com um babão, crença nos olhos. E aí ele fala... Ah, sabe o que que é? Eu não quero. Mas ele fica com aquela dor que se você ficar rico ele vai ficar bravo. Por quê? Qualquer um pode fazer. Sim ou não? Qualquer um. Você não precisa ser um Neymar, você não precisa ser um Cristiano Ronaldo pra ganhar milhões aqui. Você só precisa ter um desejo ardente. Anote isso. Você precisa ter um desejo ardente. É uma chama que ela não pode esgotar. Pra isso, você precisa entender além da associação. Você precisa se associar às pessoas que já chegaram onde você chegou. 33% do seu tempo, dedique-se a estar ao lado dessas pessoas. 33% do tempo, dedique-se a estar aos seus pares. Pessoas que vocês estão crescendo juntos. E 33% do seu tempo, dedique-se a ensinar aos outros aquilo que você sabe. Sim ou não? Sim. De longe a palavra. Tudo o que fizer sentido, estude, pratique e ensine. Repita comigo. Estude, pratique e ensine. Isso é o nosso negócio? Sim ou não? Sim. Total! Isso é o nosso negócio. Estude, pratique e ensine. E aí então, uma das formas mais poderosas de você se conectar com a inteligência infinita é a arte da meditação. A meditação não é você colocar um som que alguém vai te guiar. A meditação é você silenciar, fechar os olhos e simplesmente deixar com que a mente não pense em nada. É a melhor forma de você se conectar com a inteligência infinita. Não vai dar tempo de falar isso agora. Eu desenvolvi um treino. Eu sou professor de yoga de formação. Eu vou dar algumas dicas em relação a isso num outro treinamento. Aqui a gente tem muito pouco tempo. E uma das formas mais poderosas... Só dá um pouquinho. Vai lá. Mentalização. Eu vou trabalhar hoje uma mentalização. Quantos de vocês querem fazer uma mentalização que vai empoderar a sua mente? Levante a mão. A gente vai fazer uma mentalização forte. Pra que você se enxergue. A forma mais poderosa de você ter crença em si mesmo é se enxergar onde você quer estar. Quantos de vocês aqui gostariam de perder uns quilinhos? Levante a mão. Primeira coisa que você tem que fazer... Não adianta só fechar a boca. Não adianta só fechar a boca. É sério. Eu sou nutricionista. Se você quiser mudar a sua vida, você tem que mudar a sua... Vai lá na melhor nutricionista de Brasil. Chega lá, paga um rio da nota. Se você não mudar a sua cabeça, vai adiantar você ter ido na consulta sim ou não? Não. Não. Você tem que mudar a sua mentalidade. E aí, o que que eu faço? Eu pego... Tem um amigo meu que eu sigo... Six pack. Pá. Uau. Quando eu vou comer aquele bolinho... Aquele estrogonofe da mamãe que eu amo... Aquela lasanha... Aquele bolo de brigadeiro... De coco... Meu Deus. Eu penso no meu herói. Não. Meu herói não estaria comendo isso. Logo... Passo a passo, com a disciplina... Com a constância... Eu visualizo a pessoa que eu quero ser... E eu tenho poder no pré... Presente. Presente. Grava essa frase. Visão clara de futuro... Poder no presente. Grava isso. Visão clara de futuro... Poder no presente. Beleza? Show de bola. Bate uma foto disso aqui, que isso aqui é muito importante. Livros, áudios, associação, meditação e visualização. Ok? Outra característica. Mas afinal... O que determina... A nossa mentalidade? A nossa atitude. 100%... Da nossa mente... Ela é um reflexo... Das nossas atitudes. Anote outra frase... De Jim Rohn. Sua atitude determina a sua... A altitude. Repita comigo. A sua atitude... Determina a sua... A altitude. Tudo bem? Existem dois tipos de atitudes mentais. Existe a famosa... Senhor... Obrigado. Mais um... AMP... E... AMN. Atitude... Mental... Positiva. E... Atitude... Mental... Negativa. Vamos lá. Qual que tem? Atitude... Levante a mão e fale... Eu... Eu... Hoje... Não existe... Uma pessoa... Bem sucedida... Em todas as áreas... Eu não sei o que é sucesso pra você... Pra mim sucesso... É ter dinheiro na conta. Sim ou não? Sim. Pra mim sucesso... É ter amizades... Que me fazem crescer. Sim ou não? Sim. Pra mim sucesso... É ter amor incondicional... Os meus pais... A minha família. Sim ou não? Sim. Pra mim sucesso... É ter uma família harmoniosa. Sim ou não? Pra mim sucesso... É ter um corpo saudável. Sim ou não? Sim. Pra mim sucesso... É ter uma vida com bons hábitos... Uma vida com disciplina. Sim ou não? Sim. Logo... Você não vai ter uma vida positiva... Se você tem uma mente negativa. É impossível. Por quê? Grava essa frase... O sujo... Quando encosta o limpo... Suja. O limpo... Quando encosta no sujo... Suja-se. É impossível... Você transformar o negativo num positivo. Logo... Afaste-se. Bruno... Mas é só negativo. Afaste-se de você. Dá um tempo de você, meu irmão. Faça. Atitude mental negativa. É hoje... Na minha opinião... Na minha humilde opinião... A pior de todas as doenças. Porque a atitude mental negativa... Ela que te conduz as doenças. Sim ou não? Sim. Óbvio. É óbvio. Senhoras e senhores... 99% de tudo que acontece... Dentro do seu organismo... Que não está funcionando bem... Acontece devido a más deficiências... Emocionais... Mentais... Psicológicas... Tudo... É baseado em como você... Reflete a respeito das coisas que acontecem. Porque o que vai acontecer... Na maioria das vezes... É igual pra todos. A política é igual pra todos? Sim ou não? Alguns... Esse país é uma merda. Vai mudar a sua vida? Mas... Meus filhos não fazem a lição de casa? Ao invés de você reclamar... Procura a solução. Porque... Atitude mental negativa... É a maior doença que existe hoje... No século XXI. É a pior... De todas as tragédias... E a pior... De todas as... De todos os desastres. Não existe desastre pior na humanidade... Do que uma mente negativa. Ela vai te conduzir... A maus hábitos... Ela vai te conduzir... A más... Maus sentimentos... Ela vai conduzir... A deterioração... Deteriorização... Do seu organismo... É impossível... Você ter uma mente negativa... E querer chegar a diamante... Ou querer ter sucesso em qualquer área... Vou chegar na minha missão... Six Pack... Ah não... Muito difícil... Tem que acordar cedo de manhã... Vou chegar na minha missão... Six Pack... Quadradinho na barriga... Ah não... Comer saudável... Custa caro... Ganha mais dinheiro... Porra... Né, Gigi? Senhoras e senhores... Com todo respeito... Eu uso algumas palavras... Para te evocar alguns sentimentos... Para quebrar alguns padrões... Vocês me permitem utilizá-las? Sim... Já estou usando mesmo... Vamos lá... Pode passar... Por gentileza... Vamos lá... Lembre-se... Pense... Com atitude mental negativa... Pense... Só algumas coisas... Você concorda comigo? Que você é mais feliz... Se sua mente é negativa... Sim ou não? Não... Você é mais... Saudável... Sim ou não? Não... Você é mais... Grato... Sim ou não? Não... Senhoras e senhores... Para para pensar... A chave... A chave... Que abre as portas da abundância... Se chama gratidão... Você não consegue... Se tornar uma bênção na vida dos outros... Se você não considera a sua vida uma bênção... Se você não considera o que você tem... Os desafios... Servem... Para te aperfeiçoar... Seja grato aos desafios que você tem... Quebrou... Furou o pneu do carro... Yes... Vou trocar... Vou ficar com os meus braços mais fortes... Tô na fila do banco... Yes... Vou prospectar contados... Ser positivo... É uma decisão... E de verdade... É óbvio... Tem dias que eu acordo desmotivado... Eu coloco uma música... Que me remete... A um sentimento de gratidão... Eu remeto e programo a minha mente... E trago um sentimento de gratidão... A gratidão... É o maior... É o maior e mais poderoso tratamento... Para qualquer mazela dentro do seu coração... Quantos de vocês concordam com isso? É o maior... Pratique mais... Hoje eu vou fazer um exerciciozinho desse no final... Vamos lá... Você... Se tiver uma atitude mental negativa... Você vai ser mais estudioso... Sim ou não? Não... Você vai ficar no Playstation... Se você... Tiver uma atitude mental negativa... Você vai ser mais focado... Sim ou não? Você vai estar mais conectado com os seus filhos... Ou você vai ficar... Labureando da vida... Ou reclamando do governo... Ou reclamando de não sei quem... Você não vai ter a conexão que o seu filho... Que sua mãe precisa com você... Cara... O mundo... Ele precisa de pessoas positivas... O ser humano... Ele foca no que está brilhando... É impossível... Você ter entusiasmo sendo uma pessoa negativa... Sim ou não? Sim... Logo... Você vai ser uma pessoa mais ousada... Sendo uma pessoa negativa... Sim ou não? Você vai ser uma pessoa mais apaixonada... Amor... Você... Gata... Quantos de vocês gostam de paixão na sua vida? Levanta a mão e fale aí! Paixão... Vem com uma atitude mental positiva... E naturalmente... Senhoras e senhores... Se você for uma pessoa negativa... Você vai ser mais educado? Sim ou não? Não! Se você for uma pessoa com uma atitude mental negativa... Você vai ser mais espontâneo? Sim ou não? Não! Não! O que eu estou querendo mostrar para você... Que a pior de todas as doenças... O maior desastre... É a atitude mental negativa... Eu estou com o seu amigo e fala... Para de ser negativo... Porra! Senhoras e senhores... Se você for negativo... Você vai ser mais desinimido? Sim ou não? Não! Se você for negativo... Você vai ser mais disciplinado? Sim ou não? Não! Se você for negativo... Você vai ser mais produtivo? Sim ou não? Não! Mais determinado... Mais abundante... Mais entusiasmado... Mais sorridente... Alguém já viu algum negativo sorrir? Está acontecendo a palestra mais irada... O negativo está assim... Quantos de vocês não gostam de estar ao lado... Por pessoas que têm essa expressão facial? Eu! 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 Eu gostaria agora que você abrisse os braços e desse um sorrisão e falasse Eu sou positivo! Muito bem, mais um, mais um amigo que alguns são assim, ó Ó, tem que se entregar na parada, vai Eu sou positivo! Dá um abração no amigo e fala, você é positivo e eu também Dá um abração! Bem gostoso! Ó, vem comigo, vem comigo aqui, ó Ó Um, dois, três, vem! Vai, vem comigo comigo! Um, dois, três, vem! 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 1, 2, 2, 3, você vai dar alguém que mais abre o que você puder, tudo bem? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Vai perder o chão! 1, 2, 3, 4! Come on! Come on! Ae, pessoal, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Pode descansar. Quantos de vocês estão se sentindo mais positivos agora? Levante a mão e fale eu! O duplo amigo do lado e fale seja positivo! Bate a mão no peito e fale eu sou positivo! Vão sentir eu sou positivo! Fale assim, só isso, olha o que vocês querem falar. Yes! Não dá empoderamento, sim ou não? Yes! Quando você quiser entrar nesse estado, faz assim. Yes! Uau! Uau eu fiz agora só pra mim. Vou te confessar, tem vezes que eu acordo meio chateado. Aí eu olho meu J-Obs. Rapidamente eu fico positivo. Bate diamante que você vai esquecer a possibilidade de ter uma mente negativa. Quantos de vocês aqui vão ser diamantes? Levanta a mão e a mão! Yes! 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 Vamos lá! Continuando a nossa apresentação. No desenvolvimento de uma mente irresistível, você tem que ter objetivos claros. Repita comigo. Claros! Seus objetivos, eles tem que estar tão claros, como se você tivesse um xenonzão, que você enxergasse todas as suas metas, os seus sonhos, os seus propósitos todos os dias. Só que como é que você vai ter claro aquilo que você nem sabe? Uma das coisas mais poderosas que me fez sair de Safira, fazendo 20 ciclos em 2016, pra bater 1760 ciclos em abril desse ano, meu maior cheque até então, porque na semana que vem, veio um ponto de diamante. Muito bom, senhoras e senhores. Muito gordo. Me deixou muito positivo. Uma das coisas mais poderosas é você escrever suas metas e sonhos todos os dias, a hora que você acorda e a hora que você for dormir. Bruno, mas é muito tempo, 5 minutos você faz isso. Bruno, mas é muito desgastante. Desgastante é ser pobre. Eu criei esse hábito. Claro que não é todos os dias que dá. Tipo hoje, eu acordei super cedo, fui fazer um remadão com o meu Bruno. Cadê o Rafaão? Ei, Rafaão! Esse cara é um monstro! Olha esse gigante aí, meu amigo viking. Cara, eu amo esporte, eu amo natureza. Eu tava lá com ele, remadão hoje, aí eu obviamente acordei muito cedo, saltei da cama. Não deu pra escrever as minhas metas. O que que são? O que que eu escrevo? Eu ganho X. Minha meta pessoal de...